Foi na Câmara de Vereadores de Chopinzinho, na presença de autoridades, produtores e convidados, que o presidente da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná, a APROSUD, recebeu a menção honrosa atribuída à associação e a cópia da lei que declara o queijo colonial do Sudoeste como patrimônio de natureza cultural e material do Estado do Paraná. A gente foi agraciado com essa notícia, foi uma surpresa, para ser mais sincero, mas assim, para nós é uma conquista que fica registrada pelo trabalho que a gente vem fazendo. A APROSUD é uma associação nova, a gente fundou em 2019, então somos muito jovens dentro da região Sudoeste e a gente vem fazendo esse trabalho, conquistando várias medalhas, vários concursos, e onde que hoje a gente também, além desse reconhecimento dos nossos clientes, dos produtores, a gente também está tendo essa menção, esse reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa do Estado. Isso favorece ao mercado de vocês também, a valorização do produto, dos produtores, pelo trabalho que vem sendo feito? Exato, porque a principal conquista com isso é o reconhecimento, não só do consumidor, do cliente, mas de todas as parcerias envolvidas, inclusive agora o nosso Estado. Então isso para a gente é uma satisfação muito grande. Você acredita que vai abrir mais mercado para o queijo? Com certeza, e aí a gente tem esse desafio maior ainda, que nem agora que a gente já tem a marca registrada. Vamos fazer, provavelmente, já está protocolado junto ao NPI, o registro da MAIG, então quer dizer que uma indicação de procedência do nosso queijo aqui no Sudoeste, fatalmente, a gente vai estar conquistando não só o nosso Estado, mas o nosso Brasil com os queijos aqui do Sudoeste. E com isso, como a gente está vivendo esse momento de dificuldade da atividade leiteira, é uma forma, principalmente para as pequenas propriedades, que é a característica aqui do Sudoeste, de estar inserindo nessa atividade da produção do queijo colonial, que hoje tem tamanha valorização. O queijo colonial é um dos produtos do Sudoeste que vem se destacando, um dos ícones da gastronomia e que vai para a mesa com memória afetiva. Agora é patrimônio de natureza cultural e material do Estado do Paraná. Quando a nossa região foi colonizada, os imigrantes ali do Rio Grande do Sul, também catarinenses, eles trouxeram para cá o queijo colonial, então era uma fonte de subsistência das famílias, que é o queijo da nona, né? Então ele é tradicional na nossa região e agora com muito prazer, com muita satisfação, a gente está vendo esse queijo sendo um patrimônio agora cultural e material do Paraná. Então algo que era cultural aqui na nossa região, agora está indo para todo o Paraná, sendo reconhecido a nível estadual. Isso é importante, né? E você tem um negócio, o que é do selo de carbono lá na sua propriedade? Isso também é um outro diferencial, né? Que a gente agora está procurando expandir para as demais queijarias, que é o queijo neutro em carbono. demonstrando assim que o queijo pode ser produzido sem agredir o meio ambiente. Tem todo um processo por detrás da produção do queijo, né? Nossas queijarias todas trabalham com leite somente da propriedade, leite a pasto, tem toda essa energia, praticamente 90% já tem energia sustentável. Então é um produto que ele não está agredindo, né? Tem aquele mito que as vacas, né? Elas são as vilãs da história. A gente quer provar que não. Já através de nós, nesse projeto, nós provamos que ela não é vilã da história, né? Dá sim para ter a produção sem agredir, mas desde que tenha todo um processo por detrás, né? De toda essa produção. E a gente está tentando agora estender para as demais queijarias, né? Para certificar elas como todas, como queijarias neutras em carbono, agricultura de baixo carbono. Reconhecimento de grande valia, analisa a produtora de queijo de saudade do Iguaçu, Angela Marangon. Queijo colonial sempre valorizado, né? É uma coisa que cresceu muito na nossa região do Sudoeste, né? E agora, ainda mais, sempre está alavancando qualquer conhecimento. É sempre muito bem-vindo. Um trabalho conjunto entre produtores e técnicos que tem fortalecido a APROSUD. Desde 2019, só as chefias regionais da SEAB, junto com a DAPAR, com os gerentes, com os técnicos, com o IDR Paraná, enfim, o Sistema Estadual de Agricultura tem dedicado um bom trabalho, uma boa parte do tempo, junto com a APROSUD, com a Associação dos Queijeiros do Sudoeste, junto com as agroindústrias locais, regionais, e também com o poder público, porque as prefeituras são essenciais. O serviço de inspeção municipal, realizado pelos médicos veterinários, pelos profissionais da área, junto com o governo do estado, a união dos agricultores, resultando em excelente trabalho. da organização e excelente produto que os nossos agricultores e as nossas agricultoras têm colocado para a comunidade consumir. Produtos esses, digamos, com excelente qualidade, além do sabor, tem segurança alimentar, com certeza. E isso é esse trabalho conjunto que eles entenderam, o que era importante para desenvolver um bom produto. E está aí o resultado. Sim, porque são várias etapas. Nós temos a etapa da organização, da associação, da APROSUD, Nós temos a etapa de, além de identificar potenciais dentro das propriedades rurais e transformar isso em uma agroindústria, seja familiar, seja de um porto um pouco maior, nós temos toda uma questão do trabalho dos animais, né, lá dentro da propriedade, que não é só o queijo. Nós temos que lembrar, consumidores e quem está nos acompanhando, que é desde o nascimento da bezerra, todo um acompanhamento, né. E aí tem a extensão rural, que é o nosso IDR, tanto na agroindústria como lá dentro da propriedade. Tem toda uma questão de sanidade animal, que é realizado pela ADAPAR, e nós, enquanto Governo do Estado, se abre também com aporte de recursos. Nós temos aí o Copera Paraná e outros programas que também apoiam, né, a questão da agroindústria. Então, é um trabalho realmente em conjunto, com resultado positivo. Hoje é uma comemoração, né, a Assembleia Legislativa, fazendo também leis que somam a toda a vontade do agricultor e do Governo do Estado, para que consigamos, sim, cada vez mais ter a região sudoeste como destaque nos produtos da agricultura familiar e também nos produtos ditos artesanais, coloniais, que é cultural da nossa região. O projeto de lei que delibera o queijo colonial do sudoeste como patrimônio de natureza cultural e material do Estado do Paraná é de autoria do deputado estadual Vilmar Rechembach. O queijo colonial aqui no sudoeste do Paraná adquiriu um nível de qualidade que está cada vez mais reconhecido. Isso foi impulsionado muito com a implantação do SUSAF no Paraná, que abriu as fronteiras para a comercialização. O nível de qualidade realmente tem sido demonstrado também nos concursos que têm acontecido por aí a fora, que têm vindo muitos prêmios importantes para as agroindústrias aqui da região. E a Assembleia, então, aprovou essa menção honrosa, com muito orgulho. E esse projeto de lei que apresentamos, que hoje é lei porque foi sancionado pelo governador, ele reconhece o queijo colonial do sudoeste como um produto cultural e material do Paraná. Para atender, para ter essa condição desse reconhecimento por lei, precisa atender alguns requisitos. E o queijo do sudoeste plenamente atende esses requisitos e por isso está havendo essa decisão da Assembleia Legislativa, que vai ser entregue hoje aqui nesse evento. Isso é importante, né? Valoriza a região e principalmente o trabalho desse produtor, o produto dele que está no comércio do dia a dia. Sim, cada vez com mais reconhecimento. Isso, o objetivo é para ir agregando cada vez mais valor no produto e que quem produz e se dedica tanto possa ter a compensação, o reconhecimento, uma boa demanda, uma boa procura, mas também a condição de ter um preço compensador para a sua atividade. Isso é resultado, realmente, de uma grande soma de esforços das Secretarias de Agricultura dos municípios, da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, o IDR, da DAPAR, de muita gente, mas principalmente dos produtores, que se dedicam muito no dia a dia, com muito trabalho, muito carinho, muito amor na atividade e por isso está saindo um produto que realmente orgulha todos nós. Teve degustação de queijos e outros derivados. Uma mesa com prêmios conceituados, conquistados em concursos pelas queijarias do sudoeste do Paraná.